Música Downground, só maloca, mofa, mafo, queen Respeito pra ser respeitado, fui criada assim Sou pique dente dali, sigo com a mente blindada Favelado das canela fina e das rima pesada Não foge o sentimento pra prender a tensão das mina Diamante fez o beat, disse tola, pida em rima Uns disse, é moleque doido, teletubbies igual dips São janóis dos criadouros de matar que nem Mel Gibson Engana seu egoísmo, futuro tá nos moleque Enquanto os tupac não teve a chance de apertar o rec Longe dos papos de ego, sou apenas um aprendiz Que aprendeu a olhar o mundo além do seu próprio nariz Sou o que as madame odeia e as filha dela adora Vencer não só por mim, mas por cada pretinho que chora Me inspiro em daçaré, lirigou sem atuar Enquanto os comédia quer ser patati, irmão do patatata Nos conforme se eu tiver na industrial Me ensinou que fazer rima é mais que combinar vogal Essencial, saber que o pé na porta abriu Tudo que eu faço é de coração Por isso repercutiu e a calça é nobre Não deixa escasso o prato Por essa responsa, sou cuidadoso em cada ato Favelado nato, que chegou no sapato Profecia cumprida e olha que eu só era Promessa igual O moleque é bovinho Mas não desacredita não Quem trabalha não aprende a uma missa Leva no peito a resposta de o som O moleque é bovinho Mas não desacredita não Quem trabalha não aprende a uma missa Leva no peito a resposta de o som Vou nutrendo ao meu diet onde o rap é o trilho Sem dar milho Elegância de doutor, malícia de andarilho Vim dos campões de terra onde brocos terrível Bauru SP no mapa pra quem achou impossível Tô pelo nosso adianto, sem derramar pra santo Correndo nos dias de preto pra não deixar os bolso em branco Resolveram sair dos confins Da selva sou leão e nunca fiz questão de ser bonzinho Favela ruim, sem blim blim Sujo sim, jamais doente Favelado inteligente, tipo as tag revoltada Nos muros dos bacana Pra essas rimas comercial A nossa é da escama Dá pra conhecer, se perder, ter prazer E eu te escolhi R.I.A.B. Da cidade sem limite, a terra da garoa Os moleque é no vinho Mas mesmo assim não perdoa O moleque é no vinho Mas não desacredita não Quem trabalha tão à frente ao amizade Leva no peito a resposta, tiozão O moleque é no vinho Mas não desacredita não Quem trabalha tão à frente ao amizade Leva no peito a resposta, tiozão O moleque é no vinho A nossa é da escama O moleque é no vinho O moleque é no vinho Não desacredita não A nossa é da escama O moleque é no vinho Obrigado.